Parte 2, monitor transparente no meu computador A parte 1 eu deixei a tela de molho pra poder tirar essa película aí que tava atrapalhando E no vídeo de hoje a gente vai instalar ela de fato aqui no meu computador usando esse cabinho Com o monitor antigo eu vou precisar converter esse cabo pra HDMI Pra instalar é bem fácil, é literalmente plugar ali, plugar aqui nessa fonte também e pronto Ele já vira HDMI, ele só precisa disso aí, sinal e energia pra poder dar vídeo no monitor transparente Então bora desligar o computador aqui pelo botão e já tirar todos os cabos pra poder ter acesso melhor aqui na lateral E claro, poder colocar aqui essa tela transparente e a fonte dele aqui na parte 3 Primeiro eu testei como que ele ia ficar e já fui logo colocando aqui umas fitas dupla face pra poder fixar certinho aqui a telinha Dupla face no lugar, agora chegou a hora de colocar aqui com cuidado esse monitor aqui porque ele pode quebrar muito fácil Como eu mostrei ali, ele não tá transparente e assim desligado porque ele precisa de muita luz do lado contrário pra poder enxergar alguma coisa no monitor Monitor instalado, chegou a hora de ver o resultado aqui dessa película Esse aí era como no computador era antes e agora é com ele desligado e olha só o resultado Ficou um pouco difícil de enxergar, afinal de contas não tem tanto LED assim no meu computador Então eu tô apresenta de colocar essa coisinha aqui que é uma fita de LED na parte de dentro do computador Pra assim ficar melhor, porque olha como ele fica com uma